Bom dia galera, mais um treino na pista, hoje eu arrumei um coelho pra me puxar aqui, olha quem tá aí. E aí galera, beleza? Isso aí galera, primeiro treino de pista do ano, bloco principal são 5 de 2000, nada muito forte, e depois eu tenho 45 minutos de bike leve, assim que eu sair daqui minha bike tá aí já, e aí eu tenho que dar um intervalo de mais ou menos umas 6 horas e tenho mais 11 km de corrida leve também, final do dia aí. Isso aí, bora! Eu posso fazer os 11 km no final do dia ao invés de fazer essa série aí? Não mano, o Felipe Pouco que mandou mensagem ontem, e aí mano, vamos pra pista, aí eu fui olhar meu treino, meu treino saiu ontem à tarde só, e encaixava certinho, pô. Mas é isso aí, bora lá mano, vamos, vai tá esquentando já. Vem aqui, o bicho vai pegar, né? Peraí, peraí, o Felipão lembrou do negócio aqui, mano, assim que a gente chegou, exatamente um ano atrás, o Vini vai colocar aí pra vocês, nesse lugar aqui, nós três, decidimos que o Vini ia fazer a maratona juntos, agora vamos decidir outro desafio pro Vini, vai. Não, não vem, na verdade, na verdade a gente tava falando... Bora, vamos gravar, vai. Não, não, peraí, vamos decidir aqui, ó. Não, 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 deixa eu acabar de falar, cara, que é isso, me cortando assim? Tá cortando o cara. Vini, a gente, todo mundo tem um desafio no ano, cara, você não vai ser diferente, a gente vai, vai pegar leve, fica tranquilo, não vai ser uma maratona, não. Fica tranquilo que nós vamos pensar, né, até o final do treino. É, primeiro a galera comenta aí, fala cada um o desafio de vocês, e aí vai ajudar a gente a ter umas ideias pro Vini. Manda aí nos comentários aí. Tá bom, vamos aquecer, vai, bora. Vamos. Mano, eu vou deixar... Você tem a 13h30, tá, Felipão? Ó, 2km leve, aí começa, tá? Aí 2km... 3h47, 3h54 e 200m, aí a gente corre meia pista levinha e outro tiro. Aí 10 minutos, é, 1km no final leve. Beleza? Vai com o pé ali, o menino no treino todo? Hã? Vai com o pé ali no treino todo? Aí eu vou tentar com o pé ali. Não, eu vou fazer uma parte do treino com ele, porque o cara tá bem mais avançado, Ironman, né, cara, outro nível, né. E eu tenho que manter a minha tradição de treinar menos que ele. Você gosta? Não, Lezão. Vou ter a tradição de treinar menos que você. É que tá bom aí, você. É, é. Aquecemos 2km, agora 5 blocos de 2km com 200m levinho entre um e outro. É isso aí. Aqui dá 10km e a gente se vê. Tchau. 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 Não tô nada, cara tá só treino com aeromans, estou só voltando aqui. Nós estamos mantendo a sequência né Vini. Sempre treinando novo. Um tem ganha prova, o outro faz 5 aeromans por ano. Tudo normal aqui né? Tudo normal. O Zão tá judiando, velho. Nossa, mano. Um bafo. Mas foi bom, deu pra manter. 10,48. O Felipão disse que vai fazer mais uma. Tem mais dois de 2.000. 100 metros. Mano, quando chega no 1.500, assim, começa a pegar porque tá muito calor, velho. Agora são o quê? Acho que 10, 10 e pouquinho. Deu pra esquentar já. Vamos pra cima. Bora. Perrengue, Gabriel. Nossa, tá muito quente. Não tá tanto perrengue, mas chega uma hora que ferve, mano. A temperatura fica, tipo, no limite. Agora baixou já. Mas chega uma hora que o corpo esquenta, mano. É bom pra testar jogar uma água na cabeça. Durante a prova, mano, muda tudo. Lá em Boulder tava um calor, velho. Eu jogava gelo no meu macaquinho. Nossa, eu renascia na prova, mano. 20 segundos pro último tiro. Como é que tá a corrida no direzão? Tá boa, meu. Posturado. Tá segurando bem o ritmo. Reloginho aí a cada volta. O cara tá correndo bem aí. Tá no último tiro de 2K agora. Esquentou bastante aqui na pista, né? Então é hora de trabalhar outras coisas aí, como a concentração, né? Bastante frequência de passadas aí pra não perder, né? Não perder força, não perder frequência. Prestar muito atenção nessa respiração e como o corpo dele tá respondendo a série, né? Que é o último tiro. Então, trabalhar pra cabeça não sabotar. Porque o cara tá forte. Ah, é isso aí, hein? Olha lá. Nossa, ó. Ventinho. Que delícia, velho. Pô, escutei você falando aí, menos watts mais rápido. Mano, fiz um treino. Tá ligado que meus watts tem que ser altos pra eu ficar rápido, né? Fiz um treino na Ciclo, mano. Tudo bem tava sem vento, mas 39 de média. 235 watts de média, mano. Porra, pra mim... A bike tá fazendo diferença. O que eu te falei, a bike pega um embalo, se você ficar ligado em colocar menos força, mano, ela embala, mano. Vai diferença. Vai diferença. Mas o que vai fazer diferença agora é o que a gente vai desafiar pro Vini, né? Pro ano dele. A gente não esqueceu ainda, né, Andrézão? O que vai fazer diferença na vida dele e na nossa agora é o que ele vai inspirar a gente esse ano. O Andrézão tá treinando pra 2,73. Pelo que eu sei. A 2,73? É São Paulo e Floripa. Não sei nem se eu podia entregar ele aqui, mas... Eu não queria e nem quero botar lenha na fogueira, né? Mas, assim, eu cresci aprendendo que você tem que ganhar do amiguinho do lado, meu. Então, assim, o Andrézão, o Andrézão que tá na frente, eu acho que você tem que entrar aí pra brincar com o Andrézão. Porque, senão, o final do ano nós vamos falar o que naquela festa do final do ano lá, hein? Pô. Temos que desafiar esse cara, hein? Vamos botar um de vinho nisso aí, vai? Vamos botar um 73 que ele fazer até o final do ano? Seja fácil, assim, né? Uma provinha plana, sem tá muito calor, né? Pra o cara também não sofrer. São Paulo, é, pode ser. São Paulo. Vai de casa pedalando, volta pra casa pedalando. Tem que desculpa de viajar, tem que levar a bike, não sei o quê. Tem desculpa de logística, né, cara? A gente vai te ajudar, ficar tranquilo. Tamo junto com você. Vamos largar junto com você. E agora, Andrézão, qual que é a sua vida? Cara, agora é comer uma melancia. Tô zoando. Vou ali na lanchonete pegar um pedaço de melancia. Pegar minha bike, que tá aqui no clube. Dar um rolezinho bem leve na Ciclo. Depois, 11km também bem leve. Igual eu tava correndo na grama agora. Só pra soltar e acumular um pouco mais de volume. Porque a intensidade já foi. Fazia tempo que eu não fazia. Me senti bem, mas o calor, confesso que deu uma judiada. A partir de 1,5km até completar 2km. Eu tava dando uma fervida ali no motor. Mas é isso aí. Bora lá. Transição rápida. Sapatilha na mão. Vim buscar minha bike aqui. Olha ela aqui, ó. Aqui é onde a galera para as bikes aqui no clube. E é isso. Agora eu vou pra Ciclo. 45 minutos bem leve. Vou almoçar. Correr pra minha reunião. E encontro o Vini no final do dia. Pra fazer mais 11km lá na Nibira. Bora lá. Tchau. 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 E aí galera. Tô finalizando o treino aqui. Já foram 42 minutos. Tô chegando na saída do Parque do Povo. Agora é almoçar. Tchau. 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 É a primeira vez do ano aqui. Estou no pico do ciclo, vocês estão acompanhando o meu dia de treino. Consegui arrumar um horário aqui para ele me salvar. É isso aí. Vamos lá? É isso aí. Vou pegar agora para manter o tenda. Hoje, acho que eu nem te falei, mas hoje eu tive 14km de manhã, com 5 blocos de 2 mil. É um estímulo mesmo, na pista. Aí saí da pista e fui direto para ciclo, 45 minutos rodando leve. Agora vi que dá um intervalo de mais ou menos 6h e tenho 11km. Ontem tive 4h30 de treino, amanhã tenho 6500 de natação, também só natação. Sexta tenho FTP e sábado simulado. 3,800, 130 e pouco com 26 de corrido. São demais. A soltura entra bem agora, então ela está bem no meio da semana. Você já veio acumulando, aí a gente solta agora e depois... Olha o consultório aqui. Está novo, eu mostrei para vocês. Animal, hein? Animal, mano. Bora lá? Bora. Bora, hein? Bora sim. Bora, bora para mais 11km hoje. O Vini está me esperando já. É isso aí, me trocar, correr. Hoje o dia está contado, mano. Está contado. Alguma coisa atrasar, vou atrasar para descobrir isso. Bora, é isso aí. Deixei meu relógio carregando. Nossa, a garagem está mal sonando aí. Para quem pergunta, olha, o que eu coloco aqui. Às vezes o pessoal me pergunta, Pô, que aparelho é esse que você coloca no seu relógio? É a minha aliança. É o jeito de eu não perder. Depois que eu emagreci, eu já até mandei ajustar ela, mas na natação não tem jeito. O risco dela cair é muito grande. Aí eu deixo ela aqui. Esse aqui é o Verity Sense, galera. Para quem não conhece, às vezes a galera me pergunta. Eu gosto de usar ele, porque ele é mais prático e pega bem. Agora é só alegria. 11km, 5 para 1, 5 e 20. Está conectado. Vamos embora. Fui. 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 Finalizei o dia de treino. Vocês acompanharam aí o treino, o recovery, o meu almoço. Três treinos. Agora eu vou fazer um gelinho. Está ligado o freezer ali. E é isso aí. Preciso acordar que eu tenho várias reuniões agora. Vou até tarde. Gente, o Telzeiro está comendo o açaí dele. Quer açaí? Isso aí? Amora. Amora. Cortou tudo. Péu. Péu ou não? Tá mexendo. Ventilador, bicicleta, tudo. Mas é isso aí, galera. Obrigado por acompanhar mais um vídeo. Mais um dia de treino, recovery. E é isso aí. Deixe seu comentário, deixe seu like e vamos embora para os próximos vídeos. Valeu. Tchau, tchau.